Olá, eu sou Paula Oliveira, síndica, advogada e consultora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Você sabe quem paga pelos danos que acontecem nas garagens dos condomínios? Como proceder se o dano for causado pelo funcionário direto ou pela terceirizada? E em caso de colisão entre dois veículos, entre moradores, você sabe se o condomínio tem que intervir? Este será o nosso tema de hoje. E para falar sobre esse tema tão polêmico e cheio de porém, se recebo hoje a Pâmela Gontijo, advogada especialista em direito condominal, diretora da Comissão de Direito Imobiliário da OAB e da AMAD, Associação Mineira de Advogados de Direito Imobiliário. Pâmela, seja bem-vinda ao Condomínios. Paula, muito obrigada pelo convite e é um grande prazer estar hoje aqui no Condomínios. Pâmela, a gente vai tratar de um assunto hoje bastante polêmico e onde tem os maiores coros em assembleias, problemas em garagem. Quais são os problemas mais comuns que o pessoal te aciona e te procura? Os problemas mais recorrentes dentro do condomínio são exatamente aqueles que os condomínios poderiam prevenir aquela dor de cabeça. Adquira o imóvel, compra o imóvel e a vaga está fechada. Aí o problema da vaga fechada vem que normalmente tem mais duas outras vagas próximas e ali vai ter um conflito entre os veículos. Uma outra questão muito recorrente também é a questão sobre adentrar dentro do condomínio, não verificar como que é o portão, o tempo de fechamento do portão, o tempo de abertura e ali acontece um acidente e aí já começa a discutir de quem que é a responsabilidade e você verifica que a maioria das situações elas poderiam ser evitadas. Tem um outro caso também que é muito comum, que tem acontecido cada vez mais, porque os prédios envelhecem e os carros aumentam. E as vagas para aqueles prédios velhos foram projetados são vagas pequenas. Então isso também é muito comum a gente viver isso demais. Acaba que garros grandes não cabem em todas as vagas. O pessoal tem que tomar cuidado com isso. E acaba influenciando um aumento de conflitos, porque normalmente não tem estrutura na garagem, o condomínio não tem essa estrutura para receber esse veículo que é maior, porque é uma tendência já do mercado. E aí o outro que está ali do lado bate a porta, às vezes arranha e às vezes não é nem proposital. É realmente um acidente. E aí a gente entra em uma outra esfera, né Paulinha, que eu acho muito interessante a gente conversar, que eu acredito que vai vir em outras oportunidades, que é a adequação dessa garagem aí junto a um profissional adequado para exatamente evitar essas dores de cabeça. Sim. E nesse caso, por exemplo, que você comentou, que o portão fechou no carro, de quem realmente é a responsabilidade? Aí vai precisar analisar a situação isoladamente. Por quê? Se o portão automático estiver com a manutenção em dia, teremos que verificar junto à empresa que realizou a manutenção para ver como que estava de fato ali o motor. Se existe alguma falha técnica, né? Se existe uma falha técnica, obviamente vai ser a empresa que vai se responsabilizar pelos danos. Agora, se a falha for humana, porque normalmente é o recorrente, a falha humana no sentido de que a pessoa não espera o portão fechar e passa. Ou então pega carona como entrando ou saindo e pega embalo ali. E aí é a pessoa que vai ter essa responsabilidade sobre o dano. Agora, se o condomínio não realizou nenhuma manutenção, não teve esse cuidado ali para verificar se as rodanas estavam tudo ok, porque tem essa questão muito do tempo. Normalmente, vários condomínios, eles estão com a garagem aberta, expostas ao tempo, chuva, sol, resseca e precisa de uma manutenção maior do que em caso de condomínio em que a garagem está ali protegida por um todo. Então, nesse caso, se for de fato constatado que existe uma falta de cuidado do condomínio, do síndico, o condomínio responde pelos danos. E um caso muito interessante que, aproximando-se do período de chuva, assim como a gente tem que fazer preventivamente uma vistoria nos telhados, é importante que seja feito também nos portões, nos motores, no funcionamento. Porque isso previne esses prováveis danos que acontecem, não tem como, né? A água, ela não combina com aparelhos tecnológicos, assim, vamos falar, esses mecanismos e acaba dando problemas, isso é comum. Por mais que a gente avançou e evoluiu nisso, ainda acaba acontecendo. Com certeza, com certeza. Pâmela, a lei prevê alguma questão sobre incidentes com veículos em condomínios? Especificadamente, não. Ela vai trazer com relação à responsabilidade civil sobre os danos. Que aí nós vamos entrar naquela esfera de verificar, de fato, quem é o culpado. Agora, como que o condomínio, como que o síndico, ele pode prevenir que ele tenha aí um prejuízo muito grande, né? Porque, na verdade, ele, como gestor do condomínio, ele precisa tomar esses cuidados através da contratação de um seguro. Hoje em dia, a maioria dos seguros, ele tem esse englobamento aí da questão de veículos, da garagem. Essa previsão, né? Exatamente. Ótimo. E em casos de obras, esse caso, né? O condomínio está em obra e acontece algum dano em algum veículo que está ali até transitando, obra de fachada, por exemplo. Como que, como conduzir, como que a gente funciona nesses casos? Se o edifício ele estiver em obra, pressupõe que o síndico, agindo ali realmente dentro da sua função como um bom gestor, ele vai entrar em contato com todos os condôminos e moradores para informar sobre a obra e, se caso essa obra pegar a garagem que vai dar acesso a alguns veículos, falar, olha, é o seguinte, nesse período, no período X, a gente recomenda que você não deixe o seu veículo nesse local, porque vai estar ali sujeito a prováveis acidentes. E aí, nesse caso, eu acho muito interessante a gente falar, Paula, porque nós conversamos muito isso no privado, é que os síndicos, eles não têm o costume de colocar comunicados, fazer ali informativos para os moradores com relação ao que está acontecendo. E aí, nessa falta de informação, nessa falta de comunicação, vem aí um prejuízo muito grande. Então, é evitável. E sobre essa questão das obras, é muito importante que o condomínio tenha um seguro que é obrigatório pelo Código Civil, mas durante a obra é bom, na verdade, é interessante que ele faça um seguro relativo àquela obra durante o período todo da obra, de casos que aconteçam advindos da execução daquela obra. Com certeza. Fâmela, e em situações externas ao condomínio, por exemplo, acidentes nas ruas do condomínio, condomínio de casa, condomínios muito grandes, como a gente deve proceder? O condomínio, ele segue a legislação de trânsito, apesar de alguns moradores não terem essa consciência, achar que por estar dentro de um condomínio fechado, e as ruas ali do condomínio fechado serem, entre aspas, de propriedade dele, acho que ele pode agir do jeito que ele quiser, mas ele segue a legislação de trânsito e ele responde pelas consequências que ele causar ali dentro. E um caso também que é comum, Pâmela, às vezes o porteiro fecha o carro em cima do carro do morador, ou até de um visitante, e aquele funcionário não é contratado direto para o condomínio, ele é um funcionário terceirizado. Como que a gente deve proceder nesses casos? O condomínio responde, de qualquer forma. Obviamente, porque a gente pressupõe que todas as pessoas que estão por trás ali da prestação de serviço para o condomínio e são sobre a responsabilidade do síndico. Então, cabe a ele orientar, tomar cuidado, verificar se o serviço realmente está sendo ali adequado às normas internas do condomínio. Então, por isso que a gente fala que estar aqui hoje no condomínio, tendo acesso a essas informações, é muito importante para o síndico, para a síndica, porque evita essas dores de cabeça, né? E com relação à terceirizada, eu já vivenciei um caso prático. O porteiro, ele fechou o carro em cima do carro do morador, o portão em cima do carro do morador, e ele era terceirizado. E existia uma previsão de cláusula contratual com a terceirizada, e a terceirizada pagou o reparo ao carro do morador. Maravilhoso, maravilhoso. E ter esses cuidados, por isso que a gente sempre fala, ter esse suporte, ter conhecimento, estar sempre atento, né? E pesquisando para reduzir os prejuízos ao condomínio e, consequentemente, ao próprio síndico. Com certeza. E, Pamela, com relação a essa questão das garagens, o que mais de orientação você passa para nós, síndicos, aos que nos assistem aqui no Condominas? A instalação de sistema de câmeras dentro dos condomínios, nas áreas externas, principalmente que abarca a garagem. Independente se o condomínio é um condomínio de poucas unidades ou um condomínio de muitas unidades, seja ele vertical ou horizontal, seja ele de casas, ou mesmo até um condomínio comercial. A premissa é a mesma. Enquanto o síndico estiver ali dando apoio direto para a estrutura do condomínio, ele vai conseguir prevenir muitas situações. Instalação de câmara, instalação de sinalização, instalação de iluminação, que também é muito importante. Eu verifico que alguns condomínios, eles não têm o hábito de deixar a luz acesa ali e não colocam um sensor, não colocam uma fotocélula e aí acaba que acontece algum acidente pela falta de estrutura do condomínio. E em outras situações mais específicas que você já trouxe aqui e eu acho extremamente relevante, é sempre fazer uma análise contratual minuciosa junto à prestadora de serviço, junto à terceirizada. Por quê? Se tiver uma análise minuciosa com relação ao acréscimo de uma cláusula, ou mesmo a empresa oferece isso, para se responsabilizar em casos eventuais de acidentes, de danos, você consegue diminuir aí o impacto de prejuízos para o condomínio. E para fechar, que isso é muito comum, furto nos veículos dentro do condomínio, até de objetos deixados dentro do veículo ou até mesmo do próprio veículo. Nesse caso, como que a gente deve conduzir? Se tem um sistema de câmera, se tem um sistema de segurança dentro do condomínio, nessa área externa que abarca a garagem, obviamente vai ser mais fácil de identificar aí o meliante ou a pessoa que realizou ali o crime de furto ou de roubo. Porém, em situações em que não existe esse sistema de câmera, aí é muito discutível. Por quê? Pressupõe que o condomínio tenha a responsabilidade legal de assegurar que ali dentro do edifício, os moradores e os condôminos possam se sentir seguros com relação a circular, a andar com o veículo. Lembrando que em relação a essa questão da segurança, o condomínio, o morador, ele também é responsável, ele faz parte de todo esse aparato, né? Precisa dos aparatos tecnológicos, sim, mas ele também precisa de colaborar com isso. Passou? Confere se o portão está fechado, verifica se tem alguma coisa estranha, né? Quando tem portaria, isso muda um pouco, né? Mas com prédios que não tem, é importante que ele faça parte de todo esse sistema. É parte do bom senso, né, Paula? Na verdade, um condomínio que está dentro de um edifício que já tem o costume já de tomar esses cuidados, às vezes é um condomínio mais antigo, é um condomínio que às vezes não tem uma estrutura financeira para poder investir nessa tecnologia que a gente está falando. Então, no dia a dia, na rotina deles, já é habitual que eles tomem esse cuidado. Então, a gente parte pelo bom senso de que fato que a gente tem que, como morador, eu tenho que resguardar a minha propriedade, o meu bem, que de certa forma é o condomínio. Pâmela, muito obrigada. Foram ótimas orientações, acho que agregou bastante. E eu te agradeço por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Essa é uma pauta muito relevante, muito recorrente na rotina da advocacia imobiliária, na rotina do síndico e muitas vezes eles ficam perdidos sobre o que fazer e nesse vídeo vai conseguir aí obter várias respostas que vão ajudar. Deixe nos comentários, você já teve algum problema com garagens no seu condomínio? Lembrando que nós estamos também nas plataformas de podcast e eu estou aqui quinzenalmente. Muito obrigada, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho